fala pessoal bom dia a todos bom sábado pessoal o motivo dessa live é que eu tô fazendo aqui alguns produtos feitos com madeira mdf 30 milímetros esse tipo de madeira é uma madeira mdf fotos gráficos símbolos selos sigilos de daimon faça sua encomenda você que é mago você que está está estudando você que está fazendo as suas as suas ferramentas magísticas seus utensílios é tá ok os seus utensílios é gráficos de radiestesia ok então tem esse porta retrato aqui da deusa é cat né fica bonito né fica bem é uma impressão feito sobre altas temperaturas e fica bem bem legal né uma nova técnica de impressão sobre superfícies né é uma permanente né é uma impressão permanente então nós conseguimos fazer gráficos é sigilos aqui eu realizei alguns alguns sigilos e os e o resultado foi muito satisfatório então tem aqui um sigilo do o o daimon boone o acabamento fica ótimo tem muita luz aqui né tá dando uma madeira já cortada circular a impressão ela fica permanente aí evita de você tá fazendo um monte de imprimir né papel né você vê que tem uma medida né a madeira tem uma espessura né é uma madeira né material resistente e a impressão fica muito boa tá já fica um sigilinho cortado na medida certa e quem tiver encomenda fazer encomenda 1 e não fica perfeito é só encomendar fala comigo é perfeito é perfeito é madeira né mdf que é madeira isso aqui não não é madeira isso aqui madeira depois eu tenho um material bem muito boa impressão sobre pressão de pressão então tentem de bune de eu tenho selo de valac né Essa é a madeirinha, madeira 13mm, madeira, material mais resistente né, tem o selo de valak, tudo material de madeira né, feito a impressão em madeira, temos de astarots também, selo de astarots, madeira, sigilos mágicos em geral, só entrei em contato comigo aí que eu estou realizando esse trabalho aí, é bom o mago ter, o mago, a maga ter as suas ferramentas, um material de qualidade né, para estar trabalhando magisticamente, tem um selo de amon aqui ó, então fica um material de boa qualidade né. Então esses são os sigilos dos daimons, você pode fazer quadros para deixar no altar né, no caso aqui da deusa Hecat né, pode trabalhar com gráficos também de radiestesia né, dá para fazer gráfico de radiestesia, tem o decágono né, uma impressão do decágono, madeirinha, ela vem com suportezinho, você pode também usar como um gráfico de emanação, você pode deixar ali exposto em alguma mesa né, tipo fazer como se fosse um quadro também, e pode fazer como se fosse um quadro que ela está usando normalmente, então decágono, desempregnador né, placa de nomes sagrados né, uma placa tamanho A4, do nome de Deus né, Yod, se vai aguentar aqui ou se vai tombar, de Yod, essa placa aqui é boa para deixar para proteção do lar né, que é o nome de Deus que é o nome de Deus em hebraico aqui, Yod, Ré, Val, Ré, então a placa, material MDF, madeira né, espessura né, você pode deixar como se fosse um quadro, pendurar né, fazer um quadro, selo de Lúcifer né, você pode encomendar qualquer tipo de símbolo, símbolo usado na magia né, fazer só encomendar né, fazer só encomenda, só tem mais aqui um desempregnador, um gráfico muito usado na radicesia radiônica né, limpeza de objetos né, madeira né, num raso que você faz a impressão, uma vez só né, que você vai comprar, comprar, eu consegui fazer no tamanho A4, uma A4 não, A3 né, que é 40, 40 por 30, um triângulo de manifestação da Goécia né, dá para quem tiver interesse também, ele tem 40 centímetros de base por 30 de altura né, já dá para a pessoa praticar, pode ficar bem uma Goécia aqui ó, né, tem o triângulo, você pode obter o sigilo também né, fica bem, tranquilo né, pode ficar ó, fica ó, bem, fica bem, fica ó, Então tá aí, tem esses materiais aí que a gente vai ter interesse, particularmente eu acho que os selos ficaram muito, muito bom, perfeito né, os selos bem recortado e madeira MDF ficou ótimo, os selos ficaram perfeitos, tudo impresso em madeira direto na superfície da madeira né, uma superfície trabalhada resinada né, com material de alta qualidade Então quem tiver interesse é só fazer a encomenda tá, se tiver precisando de um selo específico, um pentáculo, um pentagrama entendeu, ficou material de ótimo acabamento, quiser fazer um quadro, encomendar um quadro de algum deus, de alguma deidade, de algum orixá, também a gente consegue fazer esse quadro também, pra colocar no seu altar, tem alguns símbolos aqui também, um símbolo que você precisa fazer, né, material de madeira também né, ó, um decágono aqui, usado na radicesia, radiónica, tá ok, quem tiver interesse também tem os cursos né, do, de Goiás, Magia Prática, só entre em contato comigo aí, tá ok pessoal, foi mais pra deixar vocês a parte desse novo trabalho aqui ó, pra tá fazendo um, pra aqueles que tiver condições de tá adquirindo pra, porque é praticidade na magia né, você vai fazer um sigilo, toda hora você vai imprimir em folha, então faça um sigilo de cada daimon, ou do daimon que você quer trabalhar, com material de qualidade né, o material, beleza, um abraço tudo de bom, bom sábado, bons rituais, boas magias aí, colocar aqui pra não, a Ekati aqui, fica bonitinha hein, cadê usar Ekati? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí